O EL trata e envasa álcool 70% para a Polícia Militar. A entrega do produto foi hoje, no início da tarde, no Centro de Ciências Exatas. Uma força-tarefa de professores, servidores técnicos e estudantes do Departamento de Química da Universidade tratou e envasou 150 litros de álcool doados ao 2º Comando Regional de Polícia Militar para uma indústria da região. O álcool que trouxeram para nós, o álcool líquido já 70%, e nós condicionamos esse álcool para a utilização dos policiais. Como foi o condicionamento? O álcool 70 líquido é um pouco mais agressivo que o álcool gel, porque o álcool tem uma propriedade desidratante. Então nós adicionamos um componente humectante, um composto humectante, que faz a hidratação, então neutraliza essa propriedade desidratante do álcool, deixando mais adequada para a utilização nas mãos e também para a limpeza de superfícies sólidas. O produto será usado pela corporação para a higienização dos policiais, como forma de prevenção ao coronavírus. Nós cuidamos especificamente do Nordeste do Estado, 89 municípios, e imediatamente, tão logo distribuímos aos nossos policiais, as viaturas operacionais que estão em patrulhamento receberão, cada viatura, um frasco de meio litro desse componente, para que o policial possa ter a higienização das suas mãos e também possa realizar a higienização das viaturas. De modo que a cada turno de serviço, a cada abordagem, a cada entrada e saída da viatura, os policiais estejam higienizados e em condições de fornecer o serviço de segurança à nossa população. Já faz algum tempo que a Polícia Militar tem uma parceria muito sólida com a Universidade. Em outras ocasiões também realizamos parcerias, realizamos esse processo de integração e entramos em contato com a Reitoria, e a Reitoria prontamente atendeu ao nosso pedido e se disponibilizou, em especial ao Departamento de Química, para fornecer esse apoio à instituição. Segundo o vice-reitor da UEL, professor Décio Sabatini, a Universidade está apta e preparada para receber demandas como essa de outros órgãos mediante avaliação. O vice-reitor também destacou a importância da universidade pública como aliada ao combate do novo coronavírus. A universidade pertence ao povo. Devemos a existência da universidade ao povo. É o povo que paga, através dos impostos, os nossos salários. Então, nada mais natural e nada mais digno que nós tenhamos essa resposta para a nossa sociedade. E nós fazemos questão de mostrar à sociedade que nós somos capazes, nós temos vontade e vamos ajudar a nossa sociedade a superar essa epidemia do coronavírus.